A campanha salarial dos cortadores de cana do estado de São Paulo. O sindicato da indústria do açúcar e do álcool faz amanhã cedo a quarta rodada de negociações com a FETAESP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. A FETAESP está pedindo uma diária de 7 cruzados novos contra uma proposta de 5 cruzados novos de 20 centavos. A FETAESP espera 1 cruzado novo e 50 centavos pelo corte de 1 tonelada de cana de 18 meses. A proposta dos empresários do setor é de 1 cruzado novo e 10 centavos. Outra negociação, a Federação do Sidente da FETAESP, a FETAESP, anunciou hoje em Setãozinho, que vai se sentar à mesa de negociações com o sindicato da indústria do açúcar e do álcool amanhã à tarde pela primeira vez. A Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo quer uma diária mínima de 9 cruzados novos e 67 centavos. Pede o pagamento da cana por metro linear na base de 40 centavos por metro para as canas de 18 meses. A diretoria do sindicato da indústria do açúcar e do álcool passou toda a tarde reunida e não se manifestou sobre o assunto.